Totó, ei Totó, fala oi gente, cadê seu irmãozinho Totó, cadê seu irmãozinho que sumiu, bora caçar ele, bora caçar ele Erinho, cadê você Erinho, que que cê tá fazendo aí dentro da bolsa neném, cê tá com o didinho aí dentro, cê tá com o fio Gente do chéu, que peguiça meu Deus do chéu, mora trabalhar, homem de Deus, tem conta pra pagar, cê não é filho rico não Eita meu Deus do chéu, gente aqui é meus gatinhos mais lindos do mundo, esse aqui chama Eros, aquele lá chama Tor, é dois irmãozinho que eu adotei Cê tá com o enremelento, de tanto dormir né seu treiteiro, isso aqui é carinha de santo, mas isso aqui é o cão chupando manga de noite Joga um beijinho pras meninas, joga, fala oi as meninas, ai que chuno, ai que chuno, beijo, dá tchau pras meninas Mamãe vai trabalhar agora que mamãe não tá doida não, tchau, beijo Totó, Totó, abre o oi Totó, dá tchau pras meninas, dá Totó Gente, mora fazer pedido, mora correr que o final do ano tá chegando e o pó tá comendo, beijo Tchau Tchau